Após denúncia, a polícia militar abordou uma mulher de 35 anos na Rua das Mangueiras, no bairro Bela Vista, aqui em Nova Mutum, e ela estaria comercializando entorpecentes. Com a mulher, os militares encontraram uma quantia considerável de maconha. Em entrevista, ela confessou que comercializava e que em casa teria mais entorpecentes. A população, mais uma vez, de Nova Mutum, apoiando o serviço da polícia militar, fez uma denúncia, relatando que no bairro Bela Vista teria uma mulher trajando short preto, um top verde, e uma moto, fazendo a venda de entorpecentes aqui em Nova Mutum. Diante do fato, foi montada uma operação rápida para tentar localizar, identificar essa mulher e fazer a abordagem. Conseguimos abordá-la no bairro Bela Vista, e com ela foi localizado dois pedaços de substância análoga à maconha, e voluntariamente ela informou que dentro da sua residência, sua kitnet, havia mais do material. Autorizou a nossa entrada e por lá foi localizado todo o material vasto que foram apresentar na televisão. Já na residência, os policiais encontraram cinco crianças, dentre elas, uma adolescente de 17 anos, que confessou ter conhecimento que a mãe comercializava entorpecentes. Na casa foram encontrados uma quantidade considerável de entorpecentes. A gente não tem a balança para realmente mensurar, fazer a pesagem, mas acreditamos que seja mais que dois quilos de substância análoga à maconha e cocaína. A mulher recebeu voz de prisão e confessou aos policiais ter passagens anteriores por crime de calúnia e difamação, e que em 2017 foi presa por força de mandado de prisão. Sim, ela tem vários registros criminais, ameaça, lesão corporal, difamação, também já cumpriu pena no ano de 2017. Faccionada? Ela relata que faz a venda à mão de uma organização. Por não ser ré primária, ela dificilmente receberá o benefício de responder em liberdade pelo flagrante, e deverá ser autuada pela autoridade policial pelo crime de tráfico de drogas.